Ponto final e a mensagem de hoje A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo sem tirá-las de meu coração Sorrir às pessoas que não gostam de mim Para lhe mostrar que sou diferente do que elas pensam Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade Para que eu possa acreditar que tudo vai mudar Calar-me para ouvir Aprender com meus erros Afinal, eu posso ser sempre melhor A lutar contra as injustiças Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo E ser forte quando os que amo estão com problemas Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho Ouvir a todos que só precisam desabafar Amar os que me machucam Ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações E desafetos Perdoar Incondicionalmente Pois já precisei desse perdão Amar incondicionalmente Pois também precisei desse amor A alegrar quem precisa A pedir perdão A sonhar acordado A acordar para a realidade sempre que fosse necessário A aproveitar cada instante de felicidade A chorar de saudade e sem vergonha de demonstrar Me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas Embora nem sempre consiga entendê-las A ver o encanto do pôr do sol A sentir a dor do adeus E do que se acaba Sempre lutando para preservar tudo o que é importante Para a felicidade do meu ser A abrir minhas janelas para o amor A não temer o futuro Me ensinou a aproveitar o presente Como um presente que a vida recebi E usá-lo Como um diamante Que eu mesmo tenho que lapidar Lhe dando forma Da maneira que eu escolher Um ótimo dia para você Roberto Fernandes